Às vezes, as pessoas ruins do mundo, né, pensam que descobrem de repente que tem uma alma de um malar e aí quer fazer qualquer coisa, quer apoiar genocídios, quer apoiar drogas, quer apoiar, não é? Apologia a doenças, achando que por ter uma alma de malar, não vai se contaminar com máculas, nem dívidas eternas, nem se contaminar com karma, não é? Você vê, eu no caso vejo, pessoas que se dizem puras, puritanas, mas que estão com a alma cheia de carniça e se drogam, não é? Você vê tanta coisa, você vê pessoas que se dizem organizações, nexamá, na terra, fazendo coisas ignomíneas, que não sabendo eles, mesmo com a alma de malarim, vão pagar caríssimo porque vão nascer de novo, vão pagar caro porque essas pessoas pagam também. O problema é que as pessoas servem a instituições muito baixas, tipo KGB, tipo coisas de favela mesmo, e aí descobrem que dentro desse sistema, dentro desse esquema falho, imundo, baixo, dentro daquilo lá, essa pessoa lá, se vê lá dentro disso, sendo uma pessoa melhorzinha. Aí pensa que é melhor do que o mundo, mas o mundo é muito maior do que isso. O mundo onde as leis são aplicáveis, o mundo onde as coisas da santidade, da justiça e da moral fazem sentido, é um mundo que você não conhece, é um mundo que você não está acostumada. Você só está acostumada a se achar uma pessoa melhorzinha e continuar fazendo as suas loucuras, achando que por você se ver melhorzinha do que você acha que é, significa que você não é exatamente uma pessoa que enxerga, não é? Porque o mundo é muito maior do que isso. As coisas existem, não é? E para que elas existissem, lugares precisam dizer que elas são muito sagradas, não é? E muito dignas de serem justificadas depois. Às vezes as pessoas pensam que não dá valor à vida, não é? Como certas nações do mundo fazem, se julgando melhores. Não sei por que se julgam melhores, até agora eu quero saber. Então, são pessoas que não dão valor à vida, mas enquanto eles são assim desse jeito, são uma bola de demolição, não é? Que está lá no alto do prédio e só vai ficar feliz e contente quando fizer um buraco no centro da Terra. Porque a mentalidade dessas pessoas é apenas descer e se destruir. Porque uma pessoa que tem a natureza de desvalorizar e desmerecer a qualidade humana do próximo é uma pessoa da morte.